Antes de passar a bola para o Perecine e registrar mais participações da galera aqui, o Vinícius Palli está dizendo que o Senna escalou do jeito que tinha que escalar, não rendeu tantos gols, mas foi um bom teste para quem quer aparecer e está subindo. Perecine, sua visão de quem mais te chamou a atenção, seja apenas um para você botar na enquete ou mais de um que você queira destacar? É, eu acho que é bem claro de você falar do Caio, né? Positivo e negativamente também, não é negativo no sentido de vai condenar o garoto, mas você consegue perceber e analisar agora de uma maneira mais prática, ainda que seja um jogo só, os pontos que ele precisa melhorar, por que que não joga tanto, se desenvolver mesmo. A gente lembra até o Lucas, quando subiu para o profissional, o Lucas não subiu sendo o jogador importante que foi em 2012, o Lucas tinha dificuldade de saber a hora que tocava a bola, a hora que tentava arrancar para driblar três, quatro caras, a hora que finalizava, a hora que tinha que dar um passe. O Caio hoje, ele demonstrou muita personalidade, ele pega, vai para cima, ele já domina indo para cima do jogador, consegue muitas vezes levar para o fundo, consegue trazer para dentro, jogando ali com o pé trocado pela esquerda, mas às vezes falta a hora de dar o passe, às vezes demora para definir a jogada, às vezes o gesto técnico não é o melhor, ele meio que anuncia quando que ele vai para o fundo, quando que ele vai para dentro, o passe não é no momento certo ou com a qualidade que precisa ser, mas é um jogador que tem muita capacidade de drible, é um jogador que esse gol que ele faz não é assim, nossa, quem diria que ele acertaria esse chute, é um jogador que tem uma boa capacidade de finalização, que vai melhorar e tudo mais, mas que tem uma boa capacidade de finalização, que não fica nervoso quando sai na frente do gol, mas ele tem alguns aspectos aí que ele vai precisar treinar para melhorar, mas que é importante que ele entre nesse jogo, que ele tenha essa oportunidade, que ele tire um peso, que ele faça um gol, que ele ganhe confiança, que ele ganhe motivação, que o próprio Rogério vai identificando, ó, pô, você precisa melhorar isso aqui, vamos trabalhar esse aspecto, vá dar um toque nele, o Rogério fala da quantidade de vídeos que ele passa para os jogadores, às vezes de bola parada, às vezes de parte tática, fala, ó, tá vendo esse lance aqui, ó, faltou levantar a cabeça, o giro que você deu, é muito legal e tudo mais, a bola era no Juan, o Juan faria o gol, isso hoje não tem problema, num jogo importante, num jogo que eu coloque você no Campeonato Brasileiro, pode fazer falta, o São Paulo pode deixar de matar o jogo, pode deixar de empatar o jogo, então são esses pequenos pontos que é justamente o que o jogador vai evoluindo, e aí além disso tem o Tales, que como o Menon Jota está com ele, é muito inteligente, né, muita facilidade para sair do lado do campo, para vir para dentro, para construir, hoje ele era bem importante para se aproximar com o Juan e Pablo Maia, que não são jogadores exatamente construtores, e aí ele precisava dessa aproximação para dar um pouquinho mais de dinâmica e de criatividade no meio de campo, ele saía ali da esquerda, vinha por dentro, às vezes ficava bem próximo ali, o Pablo Maia às vezes saía um pouquinho pela direita, ele ficava um pouco mais pela esquerda com o Juan atrás, e o Beraldo, que também fez a sua estreia no Profissional, junto com outros três garotos que a gente citou no começo do vídeo, uma dificuldade aqui, outra ali, que também vai corrigir, às vezes tentava antecipar uma bola, vinha uma bola longa, saia um pouquinho atrás, o Miranda fazia a cobertura, mas muito importante para a saída de bola, é um canhoto que gosta de jogar pelo lado direito, ele tem essa capacidade, às vezes o São Paulo estava um pouco preso ali, dele buscar essa bola, ele jogar direto no Luan, em alguns momentos lembrou as atuações do Diego Costa, com a equipe, entre aspas, principal, nesses passes mais verticais, para tirar o São Paulo de trás, para tentar fazer o São Paulo construir a jogada um pouco mais rápida, então são algumas boas notícias que o São Paulo teve, com esses três garotos principalmente, mas todos eles que jogaram tiveram, pelo menos, algum momento de importância para crescer no profissional, o Léo, que jogou numa posição no profissional que é um pouco mais diferente, às vezes um pouco mais fixo, cumpriu a função dele o jogo todo, então acho que o São Paulo teve boas notícias e conseguiu dar, como eu falei, uma boa utilidade para esse jogo. Uau!